Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Martinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal E eu resolvi aparecer porque eu tô com muita saudade, faz tempo que eu não apareço por aqui, então resolvi aparecer, enfim E vou trazer também uma customização de sapato e também uma restauração Esse sapatinho aqui eu tenho, ele é muito tempo, ele já tá bem desgastado, ele é de camurça, eu comprei na da Fit E eu resolvi então restaurá-lo e trazer aqui pra vocês verem como é que eu fiz A camurça não vai perder aquela texturazinha dela veludada, né, que fica bem bonita, é bem interessante também E eu vou intensificar a cor desse sapato Eu resolvi customizar também, olhei essas inspirações aqui, eu me apaixonei por todas elas e resolvi fazer igual no meu sapato E eu espero que vocês gostem das ideias Vambora pro nosso tutorial, mas não esquece de antes deixar aquele like maneiro aqui Se inscrever e compartilhar também pra todo mundo que tá conhecendo as nossas ideias Então, amores, vocês estão vendo que ele tá bem desgastado Mas o solado ainda tá bem intacto E por dentro ele ainda tá um pouquinho descascado, tá vendo? Mas nós vamos dar um jeitinho em tudo isso aí Eu vou começar pra poder pintar esse sapato, eu vou tá usando tinta pra tecido Eu tô usando duas cores aqui, mas depois eu vou ter que acrescentar uma terceira cor Pra poder chegar ao tom do meu sapato, que eu não encontrei uma cor só Vou usar também tachinhas, tá gente? Pra poder tá fazendo a decoração da parte de trás do sapato Então, vambora pro nosso tutorial agora, que é bem rapidinho Já vou começar já limpando esse sapato Preste atenção aí Então, depois do sapato já limpando o sapato Nós vamos agora tratar essa parte de dentro Eu já lixei Tem que lixar bastante, até não restar mais nenhum resíduo dessa parte A gente, a ideia é pintar com uma cor caramelo Mas eu não tenho Então, eu vou pintar com qualquer cor Pra pintar o sapato por fora, eu vou usar um pincel Bem pequeno E uma esponjinha também Então, eu vou começar aqui a fazer a mistura das tintas Pra chegar à tinta mais ou menos a que eu quero Seria a cor do meu sapato Essas duas aqui, que comprei, estão muito claras Eu vou misturar com uma escura que eu tenho aqui Que também é muito escura Sozinha, não ia dar o efeito Então, ó, essa daqui Então, eu vou misturar Eu acho que vai ficar mais ou menos a cor que eu quero E eu cheguei nesse tom aqui Eu achei um tom bem parecido Eu botei um pouquinho da outra tinta Ficou bem parecida Eu gostei bastante Então, eu vou começar já pintando o sapato Essa partezinha aqui, se você quiser proteger Pode proteger Mas não faz tanta diferença Porque ela não adere à tinta Então, eu vou começar com o pincel Eu vou passar em toda a borda do sapato Com muito cuidado Pra não pegar a parte de dentro E eu vou passar em toda a volta Pra que eu não precise encostar tanto a esponja Aí, quando eu estiver pintando toda a parte de fora Então, eu vou fazer todo esse procedimento Apenas com o pincel Então, eu já fiz todo o procedimento Já passei em toda a volta Toda a borda Agora, eu vou utilizar a esponja Gente, eu vou passar a esponja lá dentro da tinta Vou tirar o excesso E vou vir passando em toda a volta do sapato Dando batidinhas Esse procedimento é importante Pra que eu não perca a textura Aveludada da minha camurça Pra que ele não manche também Então, eu vou passar Se haver necessidade de passar mais tinta Eu vou passando Se eu achar que devo passar duas demãos Eu também posso passar Mas até aqui Eu acho que uma demão foi suficiente Cobriu bem Então, eu vou dando batidinhas nesse sapato Até que a tinta absorva Ou melhor, até que o sapato absorva a minha tinta E não vou deixar nenhum espaço Sem passar a tinta Com cuidado pra não borrar demais Depois disso, ó Já tá pintadinho Agora eu vou aguardar o sapato secar Vocês estão vendo que não ficou manchado Ficou bem pintadinho Se você achar que ficou uma manchinha ainda Volta lá com a tinta novamente Passa mais um pouquinho da tinta Sempre dando as batidinhas E observando E depois disso A gente vai aguardar umas duas horas Seca rápido Tá vendo, ó Ficou bem pintadinho agora E olha a diferença Eu botei aqui o sapato pintado E o outro não A tinta ainda não secou Depois que a tinta secar Ainda dá uma escurecidinha Mas olha a diferença que ficou Tá vendo Ele, tô achando ele meio russo Sem pintar E com a tinta Ele ficou uma cor bem mais intensa E mais bonita também E eu tô aqui com os dois sapatos Já pintados e secos Vocês estão vendo que a textura Da camurça Não se perdeu Continua veludada Eu achei que ficou bem bonita Essa cor também Bem mais que a anterior Eu gostei muito Agora a gente vai tratar Essa parte de dentro Eu já lixei Tá vendo E eu vou pegar uma tinta O ideal seria a tinta caramelo Que é a cor bem do seu lado Mas eu não tenho Infelizmente Não encontrei também E eu vou passar uma tinta PVA Por cima Depois de tá bem lixadinho Pra selar essa parte E ela parar de descascar E agora a parte mais gostosa Que é a decoração Eu vou usar essas tachinhas aqui São tipo umas meias pérolas O ideal seria também Eu tá usando a cola universal Mas eu não tenho Então eu vou usar a cola mesmo De silicone A cola de isopor Que ela também vai aderir bastante Mas o ideal seria uma cola de Ou melhor A cola universal Tá bom Então bora lá Eu vou fazer uma linha imaginária Aqui ó Onde eu quero que Começar a colar as tachinhas E vou usar a ponta de um pincel Pra ir pegando as minhas tachinhas E colocando elas Sobre essa linha imaginária Então eu já preenchi todo um lado Tá vendo Depois da linha Eu vim preenchendo Com as tachinhas E agora eu vou também Fazer uma linha imaginária Do outro lado E vou preenchendo Com as tachinhas também E esse procedimento É óbvio Vou fazer nos dois sapatos E olha como é que ficou Depois de preenchido Já deu todo um charme no sapato E ficou bem diferente né Então agora Vocês viram que eu deixei Essa partezinha do meio Sem colocar as tachinhas E vou pôr Uma fita de estraça ali Pra dar um charme a mais né Mas nem tinha necessidade Mas eu resolvi colocar Então vamos lá E a nossa customização ficou linda Eu amei Com certeza Eu vou usar muito esse sapato Gente Bota um look bem basiquinho Com esse sapato Vai arrasar E eu espero que vocês Tenham gostado da ideia E olha que charme Que ficou esse sapato Eu amei gente Ficou bem diferente Ficou um sapato Bem estiloso E eu espero Que vocês também Tenham gostado muito Da ideia Se vocês gostaram Deixa aquele like Aqui pra mim Tá bom Se inscreve no canal Compartilha E deixa um comentário Também pra ajudar Beijos E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau